Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de DripCraft Nossa linda amada série de Minecraft com mods no Minecraft.6 com nossos amigos lindos, maravilhosos e cheirosos do nosso YouTube Brasil No vídeo de hoje, minha gente linda, Mano Lajota PVP vai trabalhar em algumas pequenas reformas da cidade E vamos fazer a nossa primeira loja em conjunto com o nosso Mano, quem é o PVP? Porque pra quem não tá ligado, no último vídeo nós fizemos uma farmície com muita da hora E hoje a gente vai fazer esse bagulho doido Mas antes, Lajota PVP tem um avizinho pra vocês Tá bom, que todo mundo aqui curte colecionar as coisas, já tá mais do que óbvio, né? Mas e se a gente pudesse colecionar dragões? E pra ficar ainda melhor, dragões fofinhos Esse vídeo é patrocinado por Dragon Mania Legends Dragon Mania Legends é um jogo feito pra você que sempre quis ter um dragãozinho fofo de estimação Que no caso esse você é todo mundo O jogo tá disponível tanto no Android quanto no iOS Além de ser um jogo incrível, ele é acessível pra todo mundo E nele você pode criar e evoluir os seus dragões Então coisa pra fazer não vai faltar Por falar nisso, são mais de 750 tipos diferentes de dragões pra você colecionar Você pode criar seus dragões, alimentar eles, evoluir e batalhar entre eles Com mais de 3 milhões de downloads, é um jogo repleto de eventos, atualizações, novidades e prêmios Agora vamos falar do que importa Qual tipo de dragão você vai ter? Espero que um bem fofo, hein? Então baixe já! Dragon Mania Legends e crie o seu dragão fofinho Link na descrição Ó galera, então passa lá, ajuda o Mano Lajota clicando no link aí Fortalecendo a firma E ó, vale lembrar que se esse vídeo aqui chegar a 50 mil gosteis Mano Lajota PVP vai fazer uma semana inteira com dois vídeos por dia de drip E se pegar 50 mesmo assim, amanhã ainda sai 3 pra comemorar Então deixa o gostei aí e se inscreve no canal, fechou? Agora antes da gente ir lá falar com o Alquim, o Opu veio pedir minha ajuda Parece que estavam zoando o meu amigo e vieram pedir ajuda pra zoar de morte É aí, Apu LGGJ União Então vou mostrar pra vocês que dá hora aí Tá, seguinte, como a Yu buscou reforços com o Danrique Eu acho que é mais do que justo também ter um reforço, né? Ou de casa? Pode entrar LG, para de fazer ritual, cara, chega Tá bom, então me dá seu marrom Não, agora eu também preciso do marrom, velho Me dá o seu marrom, vai Tá bom, então me dá o seu marrom também Não, não, calma aí Eu não sei, eu tenho mais que 800 O meu total de marrom é 757 Devolve aí Eu posso chegar, eu tinha 5 de marrom LG, é o seguinte, mano Ó, vem cá, deixa eu te contar a história Vamos Ó, há muito tempo atrás, não sei se você se lembra Mas alagaram a minha casa hobbit, colocaram um crocodilo gigante Sim, sim, lembra disso É, então, recentemente resolveram aloprar mais com a minha pessoa Começaram a colocar magia de dano Olha o curioso aqui Eu lembro quando eu fui tentar pegar os seus itens e não consegui mexer nas máquinas Então, o que acontece? Parece que a Yu, ela tá de complô com o senhor Dan Hick, velho Hum, e você quer um aliado Exatamente, eu preciso de um aliado Porque o que acontece? A casa da Yu, ela é pequena pra trollagem que eu tô fazendo Só que a do Dan Hick, ela é gigante Então se eu tivesse mais gente pra me ajudar, seria interessante Olha, não sei, eu sou uma pessoa muito boa, sabe? Eu não sei se você voltou pra... Vamos? Cotox, eu sei que você não gosta do Dan Hick Quer me ajudar nessa? Uh, chama a pessoa certa Vem comigo, vamos todo mundo Vamos aproveitar que ele saiu do servidor Vamos todo mundo pra casa dele Ele saiu do servidor, velho? Como assim? É, não me pergunte Tá Ó, galera, a base do Dan, ela é gigantesca Vocês estão vendo, né? É, dá pra ver Fiz que tem uma árvore aqui, né? Só falta um telhado Então, ó, o que que acontece? A trollagem que eu tô querendo fazer É alguma coisa que dê trabalho pra ele remover Eu acho que o Kotoko, ele já conhece esse item aqui, mano Talvez você não conheça, LG Mas, tira a caixa, vai Desenvelopa Ah, é um cacto? É um cacto, LG Tenta quebrar o cacto aí, velho Tá Quer a minha ferramenta? É mais rápida Meu Deus, alguém tá uma atômica aí Tá aí, ó Pega a ferramenta do Kotoko aí pra você ver Tenta quebrar ela, LG Ah Tenta quebrar a LG Tá, e se eu só vim miner? Calma, 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 calma Deixa eu sair de perto Agora tenta o seu zelven miner aí Oi, calma, calma Tô com medo Ah Ah Meu Deus do céu, mano Eu quase morri Então, ó, o que que acontece? O Dan tá cheio de mecanismo de engrenagem aqui, né? Seria triste se uma planta, tipo, começasse a tomar conta das engrenagens do sistema dele, não acha? Não se me espalhou demais, não? Cara, eu não tô nem aí, velho Esses ordinários alopraram com a minha base, vai Espalha esse trem aí, vamos azucrinar com a base do Dan, velho Vai, bora, então Tô só olhando aqui, não fiz nada Ah, então me droga a picareta aí, então Me droga a sua picareta aí, que é boa, então eu falo Caraca Nossa senhora, velho Vai, o Kotoko, me empresta a picareta aí, vai Ok, tá, tô só olhando Ah, não Meu Deus do céu, mano Atacaram o meu amigo Nossa, mano, meu Deus, sem querer Ô, não usarei mais nem mais isso aí, não, velho É pra parar alguma hora? Então, calma Não exagera não, LG Mano, eu acho que, tipo assim, a gente não tá exagerando, né, velho Os caras alagaram a minha casa, velho Colocaram mais dinheiro de dano Ô, pô, como que ele tira esse negócio? Então Segredinho Acho que o Dan Rick vai ter que pagar Eu acho que ele vai ter que vir até mim pra gente conversar primeiro Meu Deus, velho Tá bom, já não dá pra ver a base do cara Não, calma aí, eu tenho mais uma mudinha aqui, velho Calma lá, tira aqui Ô, aí Meu Deus Ih, ih, ih Eu fiquei preso Você não tá com o item de abrir caminho, não? Não, calma aí Eu tô, mas eu não quero gastar Calma aí Mano, eu acho que tá bom, LG Olha, eu já parei Eu nem sei por onde que entra, mas na base dele Meu Deus do céu, velho Caraca, mano Tá bom, LG Ah, só um tetinho pras máquinas dele não ficar com frio aqui, gente Cara, meu Deus Sem querer Nossa, meu Deus, velho Opa Vem, olha que calma Ela se tornou, velho Eu tenho uma dúvida, gente O quê? E se ele saiu do servidor num lugar que tinha esse bloco? É, então Ele não tem uma armadura boa Você não falou que ele tem uma armadura boa, Gotox? Ah, então A armadura dele não tem tanta defesa assim, não, velho Porque ele substituiu a defesa pra ganhar speed Ah, mano Ele vai ser rápido Ele vai ser rápido Como já diria aquele velho ditado Só ossos do ofício, cara Meu Deus do céu Ô, só avisando Não dá pra usar o Astone Quando tá tomando dano, mano Mano, o que é mais da hora É que esse bloquinho Ele não quebra, tá ligado? Tipo assim Ele não quebra blocos Então ele só, tipo Meio que vai passando mesmo pelos sistemas Ah, isso é bem legal, né? A parte boa é que, tipo Você brinca com ele de trollar de volta Mas você não atrapalha em nenhum momento, né? É, tecnicamente Eu não quebrei nada, né? Ah Mano, olha isso Que parada bizonha, velho Aí, ó Vamos meter o pé antes que ele logue Que vocês conhecem o Danric, né, velho? Ah, não, calma aí Eu tenho que deixar um aviso aqui, né, mano? Ele tem que saber quem que colocou isso aqui na base dele Pô, não fui eu, não Eu tenho treta, mas tô de boa Aí, ó, galera O que vocês acham da plaquinha? Se você encontrar, me chame Assinar da porra Vai cobrar dinheiro ou o que pra ele tirar? Ah, mano Eu vou Eu não sei ainda Eu tô pensando Meu Deus do céu Vamos lá, galera Se eles quiserem Mano, tipo assim Dá pra eles tirar de boa a plantinha É só eles envelopar ela, tá ligado? Bom, vambora Antes que ele chegue aí E derruem pra gente, galera Valeu pela ajuda Agora vocês são cúmplices Eu só olhei Não, você tava junto Eu sou cúmplice com orgulho Quero ver o bagulho ficar doido Tá, então vamos lá chamar o Arquim É o Quinho O, 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 é LG E aí, você tá bom? Tá bom, e você, Arquim? Tá bom Vamos fazer nosso restaurante hoje? Vamos Tá Tá na hora da gente fazer a loja, né Já tem, já tem presuntão Eu tenho uma comidinha também Que eu acho que é muito útil Pra gente colocar no restaurante Uh, qual que é? Mostra aí Essa aqui, ó Ratatouille O do firme lá? É Ó, e dá um efeito É louco O que que é isso aqui? Nutrição E quando você tiver com isso Você não perde saturação Pode fazer o que você quiser Caraca É OP, né É louco E como que faz isso aqui? É tomate, cebola, beterraba e batata É isso? Isso, só que Vem cá, vem cá Só que pra fazer isso Você tem que ter a panelinha do Farmers Delight Que é essa panelinha aqui, ó Ah E ó, você tá fazendo um montão Aham Caraca Ó, mas essa comida aqui é hype, hein É muito hype E aí, sabe o Botany Pots? Ah, ah A gente pode usar ele pra farmar os ingredientes Porque todos eles crescem no Botany Pots Eu já testei Hum, então a gente já tem farm Basicamente de dois alimentos? Sim Dá pra gente fazer o presuntão E o Ratatouille O Ratatouille precisa de pratinho pra comer Senão você não consegue tirar ele da panela Então se você comer um Ah, por isso que tem que montar aqui na panela Aqui, né Coloca o pratinho aí que você vai ver Você tem mais pratinho? Eu vou fazer aqui, peraí Tá, porque eu ia falar Vou aproveitar e vou levar um pouquinho Por causa que esse bagulho da nutrição Vai ajudar muito no vídeo de hoje Com certeza Nossa, deixa eu até configurar minha mochila aqui Olha A minha mochila da comida Ela só tá permitida atualmente batata assada Vamos liberar a Ratatouille pra ela também, galera Ô Arquim, você quer uma inteligente? É Ratatouille ou Ratatouille que fala? Como que é? Eu não sei Ô Arquim, mas você quer inteligente do grupo, Arquim? Ah, mas é francês Eu não manjo, não Eu sou noob Ah, eu só falo brasileiro Mas e aí? Pega aí os potinhos Põe aí, ó Pode pôr tudo de uma vez Opa, ó Peguei um montão aqui Ah, ele estaca até 16 só Exatamente Ah, mas é que a minha mochila Eu consigo estacar 31 Então tudo certo Tá safe Então, ô Arquim Ô Arquim, então bora lá pra cidade Fazer no restaurante Quer passar antes no lugar onde eu tô farmando Só pra você ver que é bem fácil E aí a gente pode pensar Se dá pra colocar isso dentro do restaurante Ou em algum outro lugar Dá pra fazer uma cozinha Quero, 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 quero Então vamos Imagina fazer uma cozinha de verdade lá Que cozinha a mesma comida Sim, eu acho que é legal ter A gente pode até fazer um espaço Que as pessoas conseguem ver a cozinha Uh, eu gosto dessa ideia É, moleque Ah, moleque Tá bom Mas é longe daqui? Olha que bom A gente vai me arrastando Bom, a gente vai visitar a minha primeira base Que é o famoso buraco Tá, galera Então nesse momento Estou entrando aqui no buraco da Alquim Nossa, é um montão de trambiqueira pra entrar, Alquim Você tá se comendo alguém Tá devendo? Não, não Imagina Ó, aqui é onde eu tô farmando as comidinhas Tá vendo, ó Uh, te coloca nesse hopper Bote de pote aqui Uhum Ah, que da hora Ele já Ah, que da hora Já desce Já é maravilhoso Ah, nossa Então aquele de lá Eu fiquei metindo mal De pegar cenoura Sendo que você tem aqui pra dar e vender, né É, exatamente Aqui é outra farmzinha Que é a farmzinha de lã Que é uma outra lojinha Que eu tô querendo fazer Mas essa aqui é pro futuro Vai vender lã Que da hora, Alquim Isso é chique Olha lá, tá crescendo Ah, que flak seed, né Aquela dropa linha Que a linha vira lã, né Isso Isso é da hora Isso é da hora Alquim, você tá automações, hein, Alquim Eu tô, eu tô Tô aprendendo a fazer uma automação mágica aqui Bolada Eu tô vendo, tô vendo Tá, então agora a gente pode ir pra cidade Tá, vamos E aí, Mano Lajota? E aí, Mano Alquim Ó, aqui Eu tive uma ideia Que eu não sei se vai gostar não Mas se a gente fizer essa nossa loja Aqui, ó Vem aqui assim, ó Uma barraquinha 2x2 aqui Pra todo mundo que entrasse e comprasse A gente pode colocar uma barraquinha aqui De degustação Pra fazer uma propaganda Mas eu acho que seria legal A gente ter um prédio, né Bonito assim Pode ser japonês? Pode Gosta Quero mesmo? Aham Ô louco, ô louco Então, então, onde que vai ser? Hum, bom Tem algumas novidades aqui na cidade, né Que a gente andou mexendo aqui em off Lembra, lembra Que na última vez que a gente Deu uma de prefeito aqui A gente moveu a loja do Dan Sim, sim A gente moveu pra lá, né Pra ter Pra caber lojas pequenas E funcionou Porque alguém tá fazendo uma loja aqui Sobrou um terreno aqui Agora pra alguém fazer uma lojinha pequena também Exatamente E aí no lugar onde estava a loja dele A gente passou uma avenida É, agora vai ter mais espaço Porque, ó Se você olhar o mapa Aperta J aí J Olha o tamanhão da montanha Que ainda tem Que, tipo, ia ser literalmente Não utilizada por conta disso, né E agora todo mundo vai poder usar a montanha toda, né Hum Nossa LG Eu tive uma ideia muito boa O quê? Eu vou printar isso aqui Eu vou fazer todo um planejamento urbano Desenhístico Pra gente avaliar e construir a organização da cidade É o Q Builds É o Q Builds, eu diria Tá bom Eu não apoio a ideia Eu não apoio a ideia Tá, beleza Mas por hora eu acho que é um bom lugar Pra essa avenida partir aqui, ó E a gente poderia fazer o nosso restaurante Já aproveitando a avenida nova, né Até pra convidar a galera A vir pra esse lado É, ó Porque se você parar pra pensar A gente, quando tava arrumando a vida A gente separou alguns terrenos Tem esse terreno aqui E tem as suas Que vão virar pra cá Eu acho que não sei se pra cá vai virar rua, né Porque pra cá Meio que acaba Tem uma parte pequena da montanha Mas eu sei que pra cá vai virar Dá pra entrar uma parte nova Então aqui é um local bom Gosto Gosto da ideia Você quer esse terreno aqui Ou você acha que ele não se encaixa A gente vai pegar outro Eu acho que é bom, né Porque tá bem de frente aqui Com a avenida e tal, né Vai ficar destacado É a nossa marca É que já que a gente tá cuidando da cidade Nessa fase inicial, né Ah, por mim, tudo bem Então vamos fazer aqui Mas tá, é o Quinho Já que você tiver com presteira aqui Primeiramente nós tem que pagar Então, ó Eu pago metade Você paga metade? Uhum Eu tô sem dinheiro aqui Mas eu pego já Não, não Eu pago a sua parte Depois você me paga Então pode ser? Tá bom, tá bom Tá, então, ó Vai ficar cinquentão, né Uhum Vamos lá no banco pagar Onde que paga, na real, do banco? Eu nunca paguei Pode pagar pra mim O quê? Não, eu quero pagar no banco, vai Tô brincando É que, na verdade, não tem onde pagar LG O Carnino colocou um local pra pagar? Eu acho que não Não, então, por enquanto Eu vou colocar no meu baú aqui Depois eu aviso o Carnino Pra ele fazer um baú de cobranças Aqui, ó LGGJ É que, na real, até agora Ninguém pagou a loja Porque tava tendo um evento na cidade, né Que todo mundo fizesse uma loja Além de Não ia ter que pagar os cinquentão do terreno E ia ganhar cinquentão por fazer a loja Exatamente Inclusive, LG Eu já providenciei esse pagamento, viu Eles já receberam o dinheiro Aham Só que não dá pra abrir o baú da galera, né Não, não dá E a gente não fez a loja antes Então não dá pra gente mostrar Ó, o Dayu deu pra abrir, ó O Dayu tá aqui, ó Porque a Dayu trancou o baú dela E tá aqui, ó Cinquentão dela, ó Ah, então tá certinho, mano Só que como a gente não fez a tempo Então a gente não vai receber, né Ó, o do Apu tá aberto também, ó Dá pra ver aqui que ele recebeu A gente vai receber ou nem? Não, né? É isso aí Bom, então vamos dar uma arrumada na rua, LG Já que a gente vai fazer ali, ó Porque como você disse, né A rua vai virar aqui pra esquerda Pra continuar desenvolvendo aquela área Então a gente tem que fazer a curva Tá bom A gente vai ter uma curva pra ambos lados Só pra esquerda direto Ah, a gente analisa o lado direito também Porque eu acho que dá pra colocar Um pedacinho de estrada aqui também Mas a gente bota uma menorzinha Tá bom, por mim, sem problemas, então Então bora construir Ó, gente Tô dando uma mostrada aqui antes pra vocês verem Como que é o antes Agora é eu é quem vai construir E daí você vai poder ver o depois Olha só, é o que é o B Mano Olha, Mário Ó, ambientação é tudo, né A gente arrumou Olha que bonito que já tá Já tá melhorando bastante Vai ter calçadinha As montei não tão voando Arruma um pouquinho aqui A partir do Texas As suas finalizaram Ah, aqui tá da hora Mano, vai ficar muito bonito isso aqui E ó, destacado, né, LG Nossa, que restaurante Ah, doido, né Ah, moleque, tô animado Ah, doido, né Ó, aqui, ó Agora, o que falta pra nós? Ah, eu acho que agora A gente pode começar a construir O restaurante, né? Ah, então pegar os blocos Vamos levantar a condição? Vamos Tá bom Ó, o que você quer trazer? Ali, ó Atrás de mim? Tem alguma coisa atrás de mim? Tem, tem Eu não tô vendo nada Tô vendo uma mochila só Por que teu cabelo tá azul em cima? Ah, peraí Tu fez o penteado blindado, ó, Kinho Tu fez o penteado blindado É, o drip, LG É, o drip, ó, Kinho Isso é easter egg A galera nem viu direito Acho que uns poucos que pegaram Quando eu aperto o E aqui Que dá pra ver no inventário Mas de frente não dá pra ver não Tá com o cabelo blindado, né Gostei Tá, mas, Arquim, vai Vamos trabalhar, Arquim, vamos Vamos, vamos trabalhar Arquim, ficou pronto Finalmente Oh, ficou legal Mas falta um detalhe ainda, LG É, ficou Final Nós guardamos aqui pra colocar Os banners japonês no final Junto com o pessoal, né, Arquim Exatamente E você acha que vai dar Aquele tcharam final O banner ou que já tá? Vai dar, vai dar o tchan Porque, ó, que da hora É isso que nós nem botamos As prantinhas, os banquinhos ainda, né, Arquim Não, não tem nada de decoração Gente, só a estrutura do prédio aqui E agora os banners, né Pra dar aquele toque final Ficou, ficou de oito Vai, vai, Arquim Vou botar um aqui Vamos, vamos, vamos Por que o banner não tá ficando No lugar que eu quero, LG Ah, ok, esse aqui, ó Por causa que é assim, ó Nesse caso aqui, a gente vai ter que botar um bloco de apoio Pera aí Ah, tô ligado, entendi Pronto, ó, já tem aqui, ó Tem aí, um só dado, eu acho Vai deixar dois, vai Ó, bota um desse aqui assim, olha E um desse daqui assim, ó Coloca aí, coloca aí Ah, não, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho Tá, onde mais, onde mais? Na parte de cima tem que ter, né Lá em cima, ó Aqui, ó No meinho Na verdade são dois, LG Tira aquela cerquinha de cima ali Isso, coloca outro ali Isso, aí Mas a cerca não vai daí Não, não precisa da cerca aí, não Ah, aqui é assim a cerca? Ah, ó Ficou? Oh, ficou da hora, o Kim Ficou bonito, cara Oh, deu mó toque no oriental, né O banner? Não, ficou da hora, né Aquele chão azul que nós colocamos ali também ficou doido, né Ficou muito bonito Olha essa madeira, moleque Chonei nela Ó, 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 ó Tá, ele, Kim, agora nós já tem que trazer as comidas pra cá Colocar os bagulhinhos de venda Mas dá pra deixar pra outra hora isso aqui, né Dá, dá A gente tem que produzir bastante presunto Bastante ratatouille E dar uma enchida Uma decorada interna também, né É, porque, ô, mas que ficou da hora Ficou demais, né, o Kim Tá lindo, mano Depois eu vou trazer umas lampadinhas também Tem umas lampadinhas chinesa, japonesa no modpack, LG É, tem uns bagulho da hora, né E, bom, gente Vale lembrar que essa construção aqui Não é uma coisa autoral minha do Alquinho, não O criador dessa build é o cortezerino Então, ó, créditos totais dessa build Que é ele Porém a decoração interna vai ser 100% minha do Alquinho, né, Alquinho Exatamente, exatamente Valeu aí, build bonita, hein Então, aqui, bora lá decorar e colocar as coisas dentro Vamos, 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 LG Bora Mas, isso vai ficar só para o próximo episódio Então, se vocês querem isso, o quanto antes Deixem um gostei Se inscrevam no canal Comentem sua parte favorita do vídeo Aqui, né, se vai dar pra você Dois cards de TripCraft Clique em algum deles pra assistir E é isso, a nós falowee Bye, bye Bye, bye